A Coronavac, vacina que protege contra o novo coronavírus, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com a empresa chinesa Sinovac, pode começar a ser aplicada em Macaé já em janeiro de 2021. É o que afirma o prefeito da cidade, Aluísio Júnior. A gente assinou um termo de compromisso junto com o Instituto Butantan, que é a instituição científica das mais sérias no país. O Butantan tem prosperidade e a produção de imuno biológico, da interioridade da vacina. Ao todo, foram solicitadas 500 mil doses da vacina, um investimento inicial de aproximadamente 5 milhões de reais. O protocolo de vacinação prevê a imunização para grupos prioritários, como profissionais de saúde, idosos e profissionais da educação, seguido de pessoas com doenças crônicas. Desde outubro, a Prefeitura de Macaé tem mantido contato com o Butantan para a compra da Coronavac. A ideia é garantir que assim que as doses estejam disponíveis, o município possa realizar a aquisição. Hoje a gente está preparado para ir em janeiro, com a graça de Deus, e tudo correndo bem, começar a vacinar a população de Macaé. A imunização por meio da vacina é mais uma ferramenta de prevenção contra o coronavírus. Mas até que a vacinação em massa comece, é importante manter os protocolos de segurança, como a utilização da máscara e o uso do álcool em gel, além do distanciamento social. Este pneumologista explica que a vacina chega na fase 3, ou seja, com as testagens concluídas, e com cerca de 85% de eficácia. Mas o processo de imunização pode levar cerca de 5 meses para ser finalizado. A vacina chega para a gente na fase 3, ou seja, a gente já tem as aprovações da fase 3 dos estudos clínicos, mas o que a gente vai começar a observar a partir de agora, na aplicação de milhares e milhões de pessoas no mundo todo, é a fase 4 do estudo. Ou seja, toda a vacina obedece fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Todo estudo clínico é assim. O que a gente reconhece é que a fase 3 aprova para uso e a fase 4 continua a observação clínica dos efeitos colaterais possíveis, de algumas coisas que poderão ou não acontecer.